E aí jovens, como é que tá hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech e hoje eu vim trazer aqui uma dica de personalização que é o que? Você usar os wallpapers interativos do Pixel no seu Xiaomi tá? Que que é esses wallpapers interativos do Pixel Ciro? Dos celulares Pixel da Google e é os mesmos wallpapers interativos que vem muita custom rum a OSP por aí tá? E você vai poder tá usando aí no seu Xiaomi, no seu Motorola, Samsung, não importa a marca você vai tá podendo usar aí tá? Antes de mais nada desce aí se inscreve no canal e vamos lá antes de tudo eu já vou mostrar para vocês aqui uma coisa é o seguinte no Poco X3 Pro não sabe Deus por que alguns não funcionaram e eu vou testar aqui no Mi 10T Lite da minha esposa e testei no Poco F3 e todos eles funcionaram eu vou mostrar quais não funcionaram aqui no Poco no Poco F3 tá? No Poco X3 Pro esses que tem plantas tá? Que são os da última versão do Pixel certo? É por exemplo essa da Orquídea aqui ó ó ele não aparece ele fica todo preto tá vendo? Agora os outros que ó eu vou pegar esse do planeta aqui ó funciona esses de flores que são da última versão não funcionaram tá? Esse bolhas aqui também funcionou o que que são esses esses wallpapers? É não sei se tá dando para vocês irem direito aí ó eles são eles ficam em movimento tá? Mas é um movimento bem sutil igual esse aqui ó esse que eu mais gostei olha para você ver o efeito que ele dá na sua tela tá? E quando você muda eles dão o efeito também eu vou mostrar para vocês aqui ó tô usando ele aqui quando ele muda olha só e ele também abrange a tela de bloqueio tá? Lembrando que se você aplicar um tema vai sumir certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que é feita a instalação tá? Eu vou mostrar no Mi 10T Lite e a gente vai ver se vai funcionar no Mi 10T Lite tá? lembrando que no meu Poco F3 eu tô rodando a Beta China certo? Então eu vou pegar o Mi 10T Lite aqui e vamos fazer o teste primeiramente eu vou instalar os aplicativos tá? Que são esses aplicativos aqui certo? Então eu vou instalar os aplicativos vou instalar todos eles aqui já desce enquanto eu vou instalando aqui já desce aí já se inscreve no canal tá? Ativa o sininho das notificações e vamos lá certo? Depois que eu finalizar aqui se não der certo aqui eu vou mostrar como tá funcionando no Poco F3 Beleza? Então vamos lá Beleza jovens instalei tudo aqui agora o que que eu vou fazer? Eu vou vir na Play Store Play Store só eu achar a Play Store aqui vou vir na Play Store e vou baixar o plano de fundo tá? Vou baixar esse aplicativo aqui ó planos de fundo tá? Vou instalar ele aqui o nosso brilho tá estourado aí horrores hein beleza instalei o plano de fundo agora com todos os aplicativos instalados e o plano de fundo instalado eu vou abrir ele aqui vou permitir acesso permitir aqui ele já traz alguns wallpapers aí da do próprio Google já né mas o que vai interessar para gente é esse campo aqui ó planos de fundo então vamos clicar nesse plano de fundo interativos aqui e aqui a gente tem todos os planos de fundo que a gente instalou já vou direto aqui nesse aqui olha para vocês verem cara o Mi 10T Lite aceitou o plano de fundo e o Poco X3 Pro não cara olha isso ó vou mostrar para vocês ó olha aí e aqui ó é simples tá aqui ó você tem personalizar você tem essa opção de escolher o tipo de flor que você quer deixar tá vendo como é que é bonito cara e o Poco F3 aceitou de boas tá? olha só olha só então eu vou pegar essa clara aqui e vem aqui ó definir o plano de fundo você escolhe tela inicial e tela de bloqueio e pronto tá tá instalado olha que bonito que fica cara ó e você pode ver que ele movimenta e ele movimenta também conforme o giroscópio do celular vamos ver lá na tela de bloqueio como é que ficou olha aí e aqui ó você tem outras opções tá você pode escolher outros planos de fundo aqui vou chegar lá embaixo vou escolher plano de fundo interativo ó você tem outros aqui ó você pode estar escolhendo aqui você clica em visualizar como você pode ver não sei se está dando para vocês verem mas conforme você mexe o plano de fundo é em 3D cara é muito bonito cara tá eu vou tirar o visualizar aqui vou escolher o outro aqui ó escolher esse aqui olha que bonito cara olha só e agora questão né jovens questão que deve ser falada mas eu acho que não precisa falar vai consumir mais bateria tá aqui personalizar esse aqui tem personalizar mas não tem opções não apareceu opções aqui mas na verdade ele tem 3 opções apareceu as 3 opções no Poco F3 apareceu as 3 opções tá olha só 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 que bonito cara e aí é só vir aplicar a partir do momento que você escolhe plano de fundo e tela de bloqueio ele automaticamente ele automaticamente vai colocar ele tá então vou colocar o outro aqui só para a gente testar para finalizar esse aqui eu gosto bastante porque ele é baseado na hora do dia quer ver que ele vai escurecer ó escureceu e acende as luzinhas das cabanas ali ó para você ver que bacana olha só 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 eu recomendo tá eu recomendo tá instalando é bem legal só que olha só olha só olha só nós temos aqui um celular um celular com Snapdragon 750G olha isso uma coisa que você tem que tentar também né você tá aí com um Red Note 11 eu não recomendo tá instalando não tá então ó vamos pegar isso aqui que é mais levinho olha aí que top bom galera então é isso aí quem gostou dá o like inscreve no canal tem que ter uma cabeça de burro enterrado nesse telefone nesse Poco X3 Pro não é possível e é isso aí quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau